Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje você irá conhecer a origem de Alan Scott, o Lanterna Verde da Era de Ouro. O Lanterna Verde surgiu na revista All American Comics nº16, onde foi contada sua história de origem. Alan Scott era um jovem engenheiro da empresa American Southwest, que projetava ferrovias. Um dia, Alan sofreu um grave acidente de trabalho, quando um trem descarrilhou e matou todos os trabalhadores. Sendo o único sobrevivente, Alan logo percebeu que não morreu por estar segurando um estranho objeto em forma de lanterna, que havia caído de dentro do trem. Subitamente, o artefato começa a falar com o personagem, revelando que veio como um meteoro para a Terra há séculos atrás, e que passou por diversos homens até finalmente chegar a Alan Scott, e que agora cederia todo o seu poder ilimitado para que Alan pudesse fazer o bem. Com isso, a partir desse dia, Alan Scott se tornaria um super-herói, criando um traje heróico e assumindo o codinome de Lanterna Verde, criando um anel com parte do metal do artefato e podendo agora criar qualquer coisa que sua mente desejasse. Com suas novas habilidades, Alan logo descobre que o acidente do trem foi na verdade uma sabotagem feita por um mafioso, que explodiu a Ponte Férrea para coagir o governo a seguir suas determinações. Utilizando seus poderes, Alan vai até a localização dos mafiosos, e facilmente consegue passar por uma parede e começa uma intensa luta, quando acaba sendo nocauteado por um pedaço de madeira, descobrindo que a única fraqueza de seu anel era a madeira. Felizmente, ele logo conseguiu reverter a situação, derrotando os malfeitores e salvando o dia. Com o tempo, o herói acabou mostrando cada vez mais o seu potencial, até que acabou sendo convidado para entrar na primeira equipe de heróis do mundo, a Sociedade da Justiça da América, conforme é mostrada na revista All-Star Comics nº 1, de 1940. Ao longo de sua trajetória, o Lanterna Verde já foi capaz de enfrentar grandes inimigos, como na vez em que ele derrotou o mestre dos esportes, ou na vez em que lutou de igual para igual contra Vandal Savage, o guerreiro imortal. Mas sem sombra de dúvidas, nenhuma ameaça foi maior do que quando ele enfrentou o poderoso morto-vivo Solomon Grundy, o seu grande arco inimigo. Atuando como herói, o Lanterna Verde ainda teria outros vilões, como por exemplo, a Harlequin, que posteriormente seria revelada como sendo a secretária de Alan Scott, Molly Mayne, que entrou para o mundo do crime para conseguir chamar a atenção do nosso herói. Entretanto, quando na revista Flash 1, 2, 3 foi revelada a existência de um multiverso, ficou estabelecido que o mundo em que vivia a Sociedade da Justiça da América era a Terra 2, enquanto o mundo onde vivia a Liga da Justiça era a Terra 1. Assim, todas as aventuras do Lanterna Verde e seus vilões aconteciam na Terra 2. Sendo um dos heróis mais poderosos do universo da DC Comics, o Lanterna Verde Alan Scott pode voar, criar qualquer coisa que desejar com seu anel, desde itens de proteção até mesmo se tornar intangível, sendo a prova de balas e podendo atravessar paredes. Porém, ele possui duas desvantagens, ter que recarregar o seu anel a cada 24 horas em sua bateria e de seu anel não poder funcionar contra a madeira. Embora tenha o mesmo nome da tropa dos Lanternas Verdes, Alan Scott não era necessariamente um membro da Força Policial Intergaláctica dos Guardiões do Universo. Porém, ele utilizava esse nome, pois ao ganhar os seus poderes, absorveu parte das memórias de sua lanterna, descobrindo posteriormente que na verdade ela era um artefato místico de poder ilimitado que foi banido do universo pelos Guardiões do Universo e acabou de alguma forma vindo parar em nosso mundo. Por conta de todo esse poder, o anel do Lanterna Verde Alan Scott pode até destruir o universo, conseguindo fazer efeitos inimagináveis, como por exemplo acessar memórias telepaticamente de um demônio, controlar balas disparadas de um revólver e além de conseguir fazer um escudo resistente o suficiente para aguentar mísseis e até mesmo para aguentar o Adão Negro e o Esmaga Átomo, conseguir criar uma luva, retardar o tempo, se teletransportar, vir através das paredes e, por que não, até mesmo conseguir voltar no tempo. E o seu maior feito foi quando o vilão Ultromanite conseguiu construir todo um mundo somente utilizando o poder de seu anel, mostrando que o anel do Alan Scott tem um poder ilimitado. Aparecendo em algumas mídias, o Lanterna Verde está presente no desenho Batman, os bravos e destemidos e no jogo DC Legends para Mobile. Mas e você, jovem herói? Você é um fã do Lanterna Verde e Alan Scott? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. Para mais vídeos, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Rescaraplash! Eu já fiz outros vídeos sobre outros personagens da Sociedade da Justiça da América, como, por exemplo, o Doutor Meia-Noite. E também fiz um vídeo de origem do Poderoso Espectro. E você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Aparecendo agora... E aí